Música Boa noite, veja hoje no Jornal Regional. Fiscal da Secretaria do Meio Ambiente orienta a população para o dia de finados. Rainha do Comércio será eleita amanhã. A Prefeitura não paga aluguel e a Polícia Rodoviária Estadual é despejada em Araucária. E hoje aqui nos estúdios uma entrevista com o padre Antônio. Ele nos conta por que Nossa Senhora dos Remédios é a padroeira de Araucária. E fala também sobre a programação em louvor nesta quinta-feira. Veja estas e outras notícias daqui a pouco aqui no Jornal Regional. Uma boa noite para você. O Hospital de São José dos Pinhais está alertando a população sobre um golpe aplicado por uma quadrilha. Entenda a situação agora. A direção do Hospital e Maternidade Municipal São José faz um alerta sobre um golpe aplicado aos familiares de pacientes internados na UTI. Um homem estaria se passando por diretor clínico da instituição e ligando para as famílias pedindo um depósito de mais de mil reais pelas despesas da internação, que são cobertas, na verdade, pelo Sistema Único de Saúde. As denúncias foram encaminhadas para o Serviço de Inteligência da Guarda Municipal de São José, que está investigando quem são os membros da quadrilha. E um homem de 31 anos foi preso na noite na última terça-feira após tentar se passar por dono de uma famosa casa noturna localizada no bairro Seminário, em Curitiba. E Tanael João Chalcina Filho, de 31 anos, tinha um mandado de prisão expedido pela primeira vara de execuções penais e foi preso após tentar realizar várias compras, inclusive de utensílios de cozinha. Ele já se passou por outras pessoas para realizar compras com facilidade e foi condenado a 18 anos de prisão. E um homem matou a própria filha para se vingar da mulher. O crime chocou a população de uma cidade da região metropolitana. O eletricista Marco Antônio Vieira Leal, de 36 anos, matou a própria filha Vitória Emanuele, de apenas 2 anos, com um tiro na cabeça. Depois, ainda jogou o corpo da menina em uma ribanceira e ameaçou os dois outros filhos de morte caso contassem a alguém aquilo que presenciaram. O crime aconteceu na cidade de Piracuara e Marco Antônio, ao ser abordado pela polícia, confessou que assassinou a filha para se vingar da mulher que queria se separar. Ele foi autuado por homicídio e levado para a delegacia de Piracuara. Veja a seguir. Prefeitura não paga aluguel e Polícia Rodoviária Estadual é despejada em Araucária.